Onde é que a Sol e a Celina se meteram? Já tô começando a ficar preocupado. Professor, se quiser, eu procuro elas. Ah, olha só, tá vindo lá. Ah, Sol, onde é que você tá? Vem, a gente tá com fome. Oh, pois é, você está. É que nós demoramos, porque ficamos tirando fotos. E a Celina não tá com você? Ah, não, ela se cansou e já foi pro hotel. Por que não veio falar comigo? Não sei. Tá, um aviso pra todos vocês. A partir de agora, ninguém se separa do grupo sem me avisar antes. Eu vou, claro? Ah, tá certo. Vem. Vamos comer? Você vai deixar a Celina aqui sozinha? Eu tô morrendo de fome. Mas como? Não inventa. Não tem uma alma aqui. É super perigoso. Raquelzinha, querida. Isso é pra ela aprender que ninguém se mete comigo e fica sem pagar. Ok? Um, dois. Um, dois. Isso. Um, dois. O inverso, tá? O inverso. Ai, valeu. Obrigada. E aí? E aí, Diego, cadê aquela carta? Ih, deixei no casaco. Tá, depois você me dá. Tá, tá bom. Já sabe que a carta é da Sabrina e não do Johnny. Óbvio. É sério, eu não sei o que fazer com essa situação, eu... Não me diga que se jogou outra vez. Não, não é que ela tenha se jogado de novo. Eu é que eu não tô querendo ser grosseiro com ela. É graças a ela que estamos aqui e por causa dela o pai dela deu essa chance pra gente. Claro, né? Johnny Guzman já tinha nos oferecido tudo isso. Também tem esse lado, né? Mas por outro lado, eu quero estar com a Mir. Ela nem me dá bola, nem permite ver. Eu não posso fazer nada. Miguel, por que não chega na Mir? Ah, cara, você já viu que não é fácil. Por que ela nem olha pra mim? Não é tão fácil. Não, eu sei que não é fácil. Eu sei. É, aliás, pra apresentação já tá tudo pronto. Não sabe que legal vai ficar. Vai ficar incrível. Vai ver. Mas a namorada do Miguel já te viu? Não, não me viu ainda. Claro. Os únicos que sabem que eu tô aqui são... Miguel e o Diego. Mas olha, os outros vão ter que te ver cedo ou tarde. Você concorda comigo, né, Sabrina? Ah, tá, eu já sei. Mas é que, poxa, eu não quero que me vejam até que passe esse show. Mas vai se esconder do Miguel ou o quê? Eu não tô entendendo, Sabrina. Tô falando sério. Ah, não. Claro que não. Sei lá. Claro. Agora eu acho que eu já tô meio que bolando uma saídinha com ele. Ah, então quer dizer que ele tá te tratando super bem. Bom, pra tá fazendo planos com ele, óbvio. Claro. Olha, aliás, ele só tem que esperar deixar passar o sentimento de culpa, essas coisas, nada mais, entendeu? Pra se sentir um pouquinho, um pouquinho mais tranquilo. Ai, Sabrina. Se esse cara soubesse o que me disse, que não teve nada, de nada... Mas não tem por que saber, tá legal? E você não vai lá pra contar, né? Sabrina, calma. Eu não vou lá contar. Eu somente comentei. Foi só isso. Bom, eu espero que sim, né? Porque, claro, depois dessa viagem, o Miguel vai se dar conta de que a única que serve pra ele sou eu. Olha, e se essa tal Mia quisesse perdoar, o que você faria? Fala. Não. Isso não vai fazer, ok? A Mia já ficou sem o Miguel. E se ficar se metendo no meu caminho, também vou deixá-la sem a banda. Tá escutando bem? Se a Mia me atrapalhar, não só deixo ela sem o Miguel, como também deixo ser a RBD. Escutou? Disso, cuido. Socorro! Socorro! Por favor, me ajudei! Socorro! 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 Olha só! Olha... Sol, o professor tá super preocupado com isso. Eu acho que houve alguma coisa com a Selina. Cê calma, gatinha. Chega de se preocupar com bobagem. Se preocupa com você. Não faz nada pra reconquistar o teu? Vamos lá pra baixo. Bem, eu não vejo nada, né? Aí, garçom, garçom... Sim? Traz uma rodadinha de cerveja pra gente, por favor. É, uma por favor. É, mas não vendemos bebidas alcoólicas para menores. Hum? Não, não. Tá bom que você respeite a lei, mas nós já somos maiores de idade. É? É. Senhor, a gente já tem 18 anos. Que isso? Ele é grande, olha só. Olha, por favor. E cadê os documentos? Ah... Peraí, peraí, peraí. Que isso, cara? Você é da polícia? Que isso? Você é agente do FBI? Que isso? Não. Não posso acreditar que por uma cerveja você faz isso tudo. Isso. Anda, vai, traz uma cervejinha pra gente, vai. Eu já disse... Não. Com licença. Ah, traz uma cuba então. Não. O que? O que? O que é com esse carinha? Que cara mais mal. Como é que contratam gente assim? Sei lá. Nossa senhora, que isso é isso, hein? Que beleza. Meu Deus. Ai, meu Deus. Que beleza. Ai, meu Deus. Nossa, hein. Gente, adorei. Olá. Olha só. Ah, oi. 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 Que que é isso, cara? Oiii. Ah, oi. Olha só. Já vai comer, meu amor? Sim. É? Não, já acabei de comer, já. Ah, é. Legal. Celina. 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 Acorda. Celina. 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 Por favor. Celina. Celina. Ai. Celina, tudo bem? Está tudo bem? Estou, mas é que me assustei muito. Max. Ai. O que faz aqui? Nada. Me disseram que estava com sua turma e... Bom, como minha família tem casa aqui... Nada. Só vim. Tive a ideia de vir, nada mais. Ele veio aqui só por mim? É. É que... Olha, acho que... Que não tivemos tempo para conversar. Eu não gostei nada como acabaram as coisas entre nós dois. E na verdade... Não sei, eu gostaria de falar com você, por isso vim. Eu também acho que nós temos muitas coisas para falar. E... Também quero te agradecer, porque se não tivesse chegado aqui... Eu não sei o que teria acontecido. Eu não sei, estaria morta. Não se preocupa, não houve nada. Muito obrigada. Vou estar onde você quiser. E cuidar de você. Muito obrigada. Obrigada. Por favor Eu não podo lutar, você pが religious. Eu não poderei recorte-lutar porque você pate encarast já. E que marchaste com meus besos, com meus besos e meus sonhos E este coração está nadando cada vez atento E estou sentindo em mim...